Vamos começar com o mercado agrícola em Amarante. O mercado agrícola de Amarante oferece produtos de todas as comunidades locais. Nos últimos anos a apicultura começou a ser um incremento aqui na região. Fruto de alguns jovens que se dedicaram à apicultura, alguns incentivos que houve e houve bastante dinâmica. Mesmo na associação nós sentimos o aparecimento de novas pessoas. Continuar com a produção que tenho, cerca de 240 colmeias que estão em produção, estou com ânimo para continuar em força. O BIPET veio dar muita visibilidade à questão apícola, sem dúvida, mesmo o envolvimento de outros países, de outras pessoas. A Domana é uma cooperativa de desenvolvimento local e regional que visa a promoção dos pequenos e médias produtores da região. Nós abarcamos seis municípios. Os nossos produtos constam sobre o vinho, mel, compotas, cestaria, tecelagem. Basicamente a nossa missão é mesmo a comercialização, a preservação do território e a valorização do território. Bem aqui todos os anos pararam as abelhinhas, debatíamos com um problema. As abelhas entravam aqui nesta galeria e atacavam as pessoas, os visitantes e morriam muitas porque depois se virem aqui não conseguiam voltar. Bem, então vimos a necessidade de fazer uma intervenção de imediato. Retirámos o telhado e começámos a deparar com, contámos, e eram cinco enxames que ali estavam aleijados. Começámos por retirar alguns coados com mel e fomos retirando os cinco enxames, conseguimos recuperar quatro. Recolhemos também 39 kg de mel, a que demos o nome das abelhas de Amadeu, portanto o mel é o mel de Amadeu, e íamos ter um problema todos os anos, igual porque as abelhas vinham cá. Mal veio o primeiro dia do sol, antes que conseguíssemos colocar o andame, um enxame que entrou lá, ainda lá está, ainda lá está. Então colocámos estes núcleos aqui para tentar minimizar, a ver se viesse algum enxame, portanto entrasse no núcleo com o isco, etc. Fazer tudo para recuperar um enxame de abelhas que nos apareça, seja onde for, até por cá bem, é só o ser vivo mais importante do planeta. O Seto Talk é uma empresa de animação turística e programação cultural, que convida os visitantes a realizar experiências de imersão cultural. Bem, e nós estamos a propor um novo produto com base no mel, no hidromel, e propomos vivenciá-lo em duas formas. Propomos logo pela manhã visitar um castro, onde desafiamos as pessoas a conhecerem a lenda da Melissa, uma deusa do mel, e também conheceram um povo com mais de dois mil anos que tinha o mel na sua base de alimentação e foi um grande produtor e consumidor do hidromel. Depois, o almoço será em Amarante, com uma sobremesa surpresa, melífera. Depois, à tarde, propomos que realizem um workshop de hidromel e com um especialista local possa desenvolver o seu próprio hidromel, à procura do sabor que mais se identifica, e depois que tenham uma prova de hidromel com os diferentes tipos de hidromel que existem. E, por fim, terminamos o dia com uma proposta diferente, que é ter um momento de relaxamento, ou seja, consiga perceber e entender e sentir e saborear este produto dos deuses, que é o hidromel. Nós temos como grande objetivo a promoção da cidade no seu todo, promover a gastronomia, ações eventuais, o nosso vinho verde, através de tours de natureza, tours gastronómicas, em que, essencialmente, promovemos as experiências. E, sendo que o mel faz parte da nossa natureza, da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária, que é em Amarante, achámos por bem em conjunto com o projeto do BPS, desenvolvemos uma experiência que abordasse o tema, a temática do mel, não só de uma forma de degustação, mas também com uma abordagem da história e com passagem pelos locais, que tiverem uma importância de relevo na produção do mel na cidade de Amarante. Agora estamos no Centro Interpretivo de Hane Interpretive. Em alguns meses, podemos aprender tudo sobre a produção de hane na região.